Nos últimos meses, aqui no canal Norton Domingos, a gente tá comentando muito sobre linhagem e legado dos principais Jedi, atualmente, no cânone? Acho que sim. Então, seguinte, nós já falamos sobre a linhagem heróica, porém problemática da Ahsoka, também já falamos sobre o Ezra. Esses dois vídeos eu vou deixar aqui no card, caso você queira dar uma olhada. Ah, e eles têm spoiler de Ahsoka? Eu acho bom a gente, né, deixar isso claro. Mas no vídeo de hoje, vamos continuar essa linha, porque eu acho que acabou virando um quadro aqui no canal, né? Vamos falar sobre um dos meus Jedi, que eu acho que é um dos meus favoritos dos últimos anos. Vamos dar uma olhada, uma analisada na linhagem de mestres do Calcastes. Calcastes, protagonista dos jogos Jedi Fallen Order e também Jedi Survivor. Então, vai ter spoiler dos jogos aqui, mais do Fallen Order do que do Survivor. Mas, eu acho importante ressaltar que, assim, se você não jogou os jogos, tem duas playlists aqui no canal comigo jogando os dois jogos. Os dois jogos estão completos aqui no canal, então, se você quiser dar uma olhada, né, me ver jogando e tal, batendo papo sobre a história do jogo, eu vou deixar também aqui no card, também na descrição. Mas, no dia do dia dessa volta, pra avisar que, sim, tem spoilers, tá bom? Como eu falei, mais o Fallen Order Survivor. Vamos entrar um pouquinho, mas não muito, porém, pequenitos spoilers. O mestre Jedi mais antigo dessa linhagem do Calcastes, que a gente tem conhecimento, né, que o Kanan já abordou, na verdade, é uma mestre Jedi e também é uma das queridinhas aqui do canal, cara. Porque, bom, a gente gosta muito do Calcastes aqui, a gente fala bastante sobre ele, mas também, coincidentemente, a gente fala muito sobre a Yaddle. E, sim, a mestre Jedi Yaddle está na linhagem do Calcastes, é a mestre Jedi mais antiga que nós temos conhecimento dessa linhagem. Obviamente que essa linhagem é quase eterna, porque a Ordem Jedi tem 25 mil anos. A gente parte do princípio de onde o Kanan fala pra gente. Então, sabemos que dessa linhagem do Calcastes, a mestre Jedi mais antiga é a Yaddle. Yaddle era uma mestre Jedi da misteriosa espécie do Yoda. Apesar de ser mais nova que o Yoda, segundo os dados oficiais do Kanan, ela tem, basicamente, a metade da idade dele. Então, bom, se ele tem 900 anos, ela tem 450, é bem ali nessa linha de raciocínio. A Yaddle fazia parte do Alto Conselho Jedi e era conhecida como uma das Jedi mais sábias e responsáveis da Ordem. A primeira aparição da Yaddle em Star Wars foi lá na Ameaça Fantasma, onde ela aparece sentada no Conselho Jedi quando o Kygon Jin tá falando e tal, e depois ela faz umas pequenas aparições assim, sempre ele sentada no Conselho. Ela aparece na Ameaça Fantasma e depois ela some. Ela não aparece no ataque dos clones nem na vingança do Sith. Nós sabemos o que rolou agora graças à série Histórias do Jedi. Lá nós descobrimos, então um pouquinho de spoiler, mas nós descobrimos que ela some entre a Ameaça Fantasma e o ataque dos clones, porque nesse meio tempo, na verdade, bem juntinho ali com a Ameaça Fantasma, o Dukhan mata ela, justamente se provando para Darth Sidious, justamente provando que ele está aliado à causa Sith, matando uma Mestre Jedi que não era só uma Mestre Jedi, como também sua amiga. Infelizmente, não temos muitas histórias da Yaddle no cânone, mas já dá pra ter uma noção como a Yaddle era, né? Bom, Mestre Jedi do Conselho Jedi, do Alto Conselho, junto com o Yoda, e os dois compartilham essa espécie misteriosa, que ainda não sabemos o nome nem porque existem tão poucos. Porém, Yaddle teve um padawan, um Lassati, pra ser mais exato. Então sim, Yaddle treinou Jaro Tapau. Sim, Jaro Tapau, que infelizmente... Temos pouquíssimas informações sobre ele ainda, cara, sabemos só daquilo que a gente viu no Fallen Order. Ele tem também uma pequena participação no livro Irmandade, que é bem pequena mesmo, é literalmente, sei lá, cinco linhas ali. Ele tá andando no Templo Jedi junto com seu padawan e encontra Anakin Skywalker. Então não tem nada muito grande sobre esse personagem, além daquilo que nós vimos no Fallen Order. Sabemos que ele era um Mestre Jedi, um Lassati, que é a mesma espécie lá do Zeb, de Star Wars Rebels. Sabemos também que ele tinha um sabre duplo azul estilosíssimo. E ainda sobre estilo, se liga o quão estiloso, bonitaço mesmo, o Jaro Tapau ficava na sua armadura de batalha. Afinal, o Jaro Tapau era um Mestre Jedi durante as Guerras Clônicas. E a gente sabe que os Mestres Jedi se tornaram generais e também os Padawan se tornaram comandantes. É sério, ele é um Lassati enorme, fortão, assim, com um sabre duplo, que ele gira com uma facilidade, porque ele é enorme pra caramba. Com aquela armadurona, mano do céu, que personagem estiloso. Lucas Filme, pelo amor de Deus, lança uma animação com esse personagem, cara. Qualquer coisa, eu quero saber muito mais do Jaro Tapau. Tudo bem que ele cumpre ali sua função, pá, a gente vai falar nisso, mas, mano, imagina uma aventura, tipo Histórias Jedi, que tem ali uma aventura do Ducano com o Qui-Gon Jinn. Imagina uma aventura do Jaro Tapau com a Yaddle pequenininha. Mano, eu quero isso pra ontem, meu chapa. Ô, louco. Bom, como já entramos nas Guerras Clônicas aqui, vamos falar do final, né? Porque a gente sabe como as Guerras Clônicas acabaram, né? A gente sabe. Trágico. Executem a Ordem 66. Jaro Tapau e seu Padawan estavam a bordo da sua nave, né, do seu Destroyer, quando a Ordem 66 foi dada. E, bom, a gente já sabe o que isso quer dizer, né? Os clones se viraram contra o Jedi e, infelizmente, como vimos em Fallen Order, o Jaro Tapau morre aí, se sacrificando para salvar o seu Padawan. Matando um monte de clone e fazendo de tudo para que o seu Padawan fuja num pod de emergência. Não antes de entregar o seu sabre para o garoto, mas é assim que Jaro Tapau vai de base. Mas vimos, né, que ele tem um Padawan, que é só o personagem principal do nosso vídeo, olha só. Então, Jaro Tapau treinou o Kal Kestis. O Kal Kestis era apenas um Padawan quando a Ordem Jedi acabou. Ele caiu em Braca, um planeta responsável principalmente por desmanche de naves. Então, basicamente, é um planeta meio lixão. E é interessante que o Kal conseguiu ficar em Braca, meio despercebido, né, só trabalhando ali, vivendo, né, arranjando um jeito de sobreviver, por aproximadamente cinco anos. Então, estamos no ano cinco da criação do Império. Começamos, então, Fallen Order. Logo no começo do jogo, o Kal Kestis usa força para salvar um parça dele que está caindo literalmente na boca de uma criatura. Ele usa força para segurar um pouco o cara. Aí passa um droide com uma chapa, assim, o cara consegue sair em segurança. Porém, o Kal é avistado. O Império é acionado, obviamente. E os Inquisidores chegam e aí começa o jogo de fato. Então, começa uma caçada para sobreviver. Para derrotar os Inquisidores e sobreviver. Porque agora o Kal Kestis foi identificado. Mas lembrem-se disso. Nesse começo, o Kal Kestis é um Padawan. Só que bem nesse começo também, olha quanta coisa acontece nesse começo. Quando os Inquisidores chegam, também chega uma outra personagem que vai servir como mentora do Kal. Por isso que a linhagem do Kal Kestis, para mim, é tão legal. Porque, bom, temos Yadol, temos Jarotapal e agora também temos Sere e Yunda. Por mais que ela não tenha uma relação mestre-aprendiz oficial com o Kal Kestis. Tipo, ela não é mestre dele da Ordem Jedi nem nada do tipo. Eles passam ali alguns anos com ela servindo como mentora para ele. Porque justamente a Sere e Yunda era uma Jedi formada antes da queda da Ordem Jedi. Então agora, deixa eu fazer a chamada mais uma vez. Sere e Yunda treinou Kal Kestis. Sere e Yunda é uma Jedi sobrevivente da Ordem 66. Porém, a Sere tinha uma padawan, a Trila Suduri. E logo depois que acontece o expurgo Jedi, a Sere é capturada. Ela conseguiu fugir com a padawan e com mais um monte de criança. Só que ela é capturada pelos Inquisidores. Ela é torturada. E ela acaba revelando a localização da Trila e das crianças, né? Por causa disso, ela acessa o lado sombrio. Ela consegue escapar, porque o lado sombrio dá muito poder rápido, né? Então ela usa o poder dela, tal. Arrebenta tudo, consegue escapar dos Inquisidores. Mas por ter tocado o lado sombrio, ela decide não usar mais a Força. Ela se fecha pra Força. E é aí que ela conhece o Kal no começo do jogo. E, bom, eles têm essa relação, esse aprendizado meio que duplo. Ela vai passar muita coisa pra ele também, ajudá-lo. Ela vai guiá-lo. Só que ele também vai fazer com que ela restaure a sua fé. Então, do mesmo jeito que ela vai servir como mestre dele, ela também tem a sua própria jornada pra se reconectar com a Força. E também destacar que, bom, ela foi torturada, né, mano? Tipo, se ela entregou a Trila e as crianças, não foi culpa dela, assim. Ela realmente, né, tava sendo torturada pelos Inquisidores. É muita coisa. No final do Fallen Order, é ela quem consagra Kal como um cavaleiro Jedi. E no livro Battle Scars, que é esse aqui, tipo, é a mesma galera do jogo, é um livro que se passa entre o Fallen Order e o Survivor, aproximadamente dois anos ali depois do Fallen Order. Aqui a gente acompanha justamente a tripulação da Mantis, todos juntos ainda. O Kal Cash agora é um cavaleiro Jedi, mas mesmo assim, mesmo que eles estejam agora meio que em pé de igualdade, porque não tem tanta distância, assim, entre um cavaleiro e um mestre Jedi. Tipo, um padawan e um cavaleiro Jedi tem bastante, mas, teoricamente, cavaleiro Jedi e mestre Jedi já se tratam de uma maneira igual. Ela ainda serve como mentora dele. Então, sim, eu acho que na linhagem do Kal Cash, podemos colocar série Unda. Até porque no primeiro jogo tem toda uma discussão do Kal estar com o sabre do Jarotapal, certo? Ele pegou o sabre do mestre dele, ele tá usando. Quando ele vai reconstruir o sabre, ele usa a parte de trás, porque o sabre do Jarotapal era duplo. O sabre dele quebrou, ele vai juntar, fazendo de novo o sabre ser duplo, e ele usa o sabre dela. Então, ele usa o sabre dos seus dois mestres, o sabre do Jarotapal e também o sabre da série Unda, e montam pra ele. Claro que isso é o que vale pro cânone. No jogo, você pode customizar o sabre, você pode mudar a cor do sabre dele também. Inclusive, o sabre do Kal Cash, a cor dele oficialmente canônica é azul, mas no jogo você muda a cor, você muda o design e tudo mais, mas dentro do cânone, o Kal Cash usa o sabre com as duas pontas dos dois mestres. Que é uma coisa bem comum em Star Wars, na verdade, né? Sempre ou quase sempre, um padawan vai fazer o seu sabre se baseando no seu mestre, homenageando o seu mestre, entende? Então, sim, série Unda foi mestre de Kal Cash, assim como o Jarotapal, ele teve dois mestres em momentos diferentes, dois mestres muito poderosos e, claro, incríveis. Eu amo a série Unda e eu amo o Jarotapal. Essa linhagem do Kal Cash é excelente pra mim. E agora, um pequeno spoilerzinho de Survivor, não vou citar mais detalhes, mas aparentemente, não posso cravar nada, até porque o jogo não crava, essa linhagem do Kal Cash vai pra frente. Será? No dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente não teve nenhuma confirmação de nada, mas possivelmente sim. Mas pra encerrar, então, temos a nossa linhagem do Kal Cash toda montadinha. Yadol, Jarotapal, série Unda, Kal Cash. Mano, olha que linhagem interessantíssima. Cheia de personagens fortes mesmo assim, né? Tipo, Jedi, Jedi mesmo. Yadol, super gente boa, super forte. Jarotapal se sacrificou pelo seu padawan. A série Unda, ela sobreviveu a um monte de coisa, ela é muito poderosa, ela confia muito no Kal. E não só ela é uma mentora pra ele, como também ela é comandante ali do grupo. Ela é a líder do grupo da Mantis. Sabemos que o Kal Cash, bom, né, depois toma o lugar dela. Mas enquanto ele não toma essa posição, quem era a líder era justamente a série Unda. O que vocês acham dessa linhagem, cara? Eu gosto muito do Kal Cash como personagem, gosto muito também da linhagem dele. O que vocês acham? Comenta aí embaixo e comenta também outro Jedi pra gente fazer essa análise de linhagem. Não precisa nem ser Jedi, porque tem alguns personagens tipo Boba Fett, que tem uma linhagem de mestres. Tudo bem que não é mestre na força, nem nada do tipo, mas tem uma linhagem de mestres muito interessante. Muito interessante. Pode ser aí o nosso próximo vídeo, não sei o que vocês acham. Comenta aí embaixo. Lembrando mais uma vez pra vocês darem uma olhada aqui no card, também na descrição, vai ter um monte de vídeo linkado. E também, cara, não esquece, por favor, de deixar um like no vídeo se você achou o vídeo interessante a qualquer momento dele. Ó, achei esse vídeo legal, viu, Norton? Então, deixa o like aí, me ajuda bastante. Dá uma olhada aqui embaixo, vai que você não tá inscrito, vai que você perdeu a inscrição, porque tem muita gente comentando isso aqui no canal, né? Ah, o YouTube me desinscreveu e tal. Não sei por que isso acontece. Dá uma olhada aqui embaixo. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva. É nóis? Vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição a minha lojinha lá na Amazon, tá bom? Se você entrar no meu link, você vai ver que vai ter um monte de produto lá. Se você comprar por esse link, se você entrar na minha lojinha e comprar por lá, vem uma porcentagenzinha pra mim que me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Então, eu vou deixar quadrinho, livro, Pop Funko, os livros que tiverem em português. Eu posso achar os jogos também, né? Falamos aqui de Fallen Order e de Survivor. Se você quiser comprar os jogos em mídia física na Amazon, compra pelo meu link. Você me ajuda bastante e não altera em nada o preço das coisas que você compra. E agora eu me despeço. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau. Não esquece de comentar a próxima linhagem que você quer aqui no canal, hein? É nóis. Tchau.